Sobre o MST e a propriedade privada, a Constituição brasileira diz que a propriedade deve cumprir uma função social. E o MST ocupa terras improdutivas, ocupa fazendas que não cumprem sua função social. E eu tenho dito e repito, se eu for Presidente da República, eu vou querer que o MST continue ocupando. É necessário. É necessário que o MST continue ocupando os terrenos urbanos, que também não sejam. Você sabe que eu fui de uma sabatina para a Folha de São Paulo e eles me perguntaram se eu defendi a ocupação de imóveis vazios. E eu disse que sim, se o imóvel está vazio há mais de cinco anos, o próprio Estatuto da Cidade prevê que ele deve ser expropriado para fins de moradia popular. Inclusive, nós tivemos recentemente em São Paulo uma desocupação violentíssima, feita pela polícia do Alckmin, num hotel que há dez anos estava vazio e que havia sido ocupado por 200 famílias, que foram jogadas para fora com bombas de gás, porque vocês devem ter visto no Fantástico, o menininho chorando, abraçado no policial e depois contando tudo como é que foi. E aí, vocês sabem que criaram um evento no Facebook dizendo para ocuparem a minha casa. Porque esse é o tipo da lógica da direita irracional e burra que não entende a sua vida. Eu aceito democraticamente as críticas a respeito dos outros que eu digo. Se alguém acha que é errado defender que se ocupe imóveis vazios, que não ocupe a sua função social, eu respeito e debato com maior tranquilidade. Agora, inventar e distorcer as coisas que a gente fala, isso é totalmente inaceitável. Eu defendo que todo mundo tenha direito a ter a sua casa. E não como ocorre hoje, que grande parte da população não tem direito a ter casa. Eu defendo que todos que querem trabalhar e plantar nas terras, tenham acesso à terra. E não que uma meia dúzia concentre a maior parte das terras agricultáveis do Brasil, como é hoje. Então, eu quero, na verdade, democratizar a propriedade. Hoje é que ela não está democratizada, porque apenas alguns têm direito a essa propriedade. E o capitalismo provoca exatamente isso. Propriedade privada sacrossanta, mas só para alguns, porque a grande maioria não tem direito a ter a sua propriedade.